Olá, bem-vindo ao canal. Olha, olha, não te esqueça de dar um like e subscrever o canal. Faz-me um favor, compartilha este vídeo e assista até ao fim. Eu ficarei muito grato. Obrigado. Vocês estão muito, muito, mesmo mesmo muito top. Divirtam-se e fiquem com o vídeo. Ui! Como assim? For sure, homie. Premium! Right up here, homie. I'm about to go nice and slow for your bitch ass. Yeah, whatever you say. Hey, remember, we gotta be careful with these rides, homie. Simeon ain't about to dock my bed yet. Homie, man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. So him and Tonya can smoke crack in peace? Homie, I'm good. You ain't even testing me. Whatever, homie. Haha, loco! Any ticket we get gonna go on that full license. Well, in that case, we might as well enjoy ourselves. Hang on right there. Yeah, that's cool. Man, shit! Up here, through the studio. Let's show these movie people how we do. Keep up, homie. The fuck? Hey, screw you too, homie. Oh, we filming shit here, huh? Come on. Boy, you ain't the least bit, son. Keep buzzing, homie. Whatever you say. We hang on the left. Okay. Come on, Frank. Yeah, yeah, yeah. Left here. Fine. Jesus. Fuck you, boy. Get off the road. Woo! You wanna get whips like this? You gotta stay on your gridiron. Nigga ain't do some time over nickels and dimes. I stick to repos, dawg. I'm schooling your ass, boy. Please, homie. Right, right, right. Alright. Left here, we going through the parking lot. What? I hear you. Ass. Remember, this is your Terrier's car. Hey, I'll come at you from the shoulders, homie. We buzzing the Union Depository, motherfucker. That super bank? Oh, fuck are you a nid? We're ready. Finally, bitch. When are you gonna learn how to move something? I'll show you how to move something, nigga. Oh, shit. The one time. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever. You explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit, my ass. U different. Yeah, even dark. Yes. I know you put it in dog. Contact your driver away! Uh... North, fuck-natural. . 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 Dispatch, we got eyes, we're in pursuit. Suspects are at the end of the hour, and we, uh, call it ready, sports car. Oh shit, a good time. Oh shit. Oh shit. Os municípios têm perdido os inimigos do suspecitos. Código 4, os municípios estão retornando para o controle. Olha, eu não sei como você está. Aca! Eu acho que eu tenho um modelo de audição. Eu acho que eu tenho um modelo de audição. Eu não entendo você, mano. Você é um racista e eu não gosto de você. E eu não vou vender esse cartão. Eu não vou vender. Você faz meu corpo crawl, você neo-nazi. Você é todo o mesmo. Esse racista me insultou. Ei, o que é? Quem você chama de um cara? Não, não. Eu não chamo ninguém de um cara. O que é? O que é? Eu não sei. Eu não sei. Você é certo e você deve manter isso certo. Porque esse cara aqui é um negócio internacional, um multiculturalismo. Isso eu não poderia ter falado melhor. Ah. Mas, sério, talvez ele não seja um racista. Mas eu não acho que ele é suficiente para um carro como esse. Isso... Wait a seconda. Esse cara aqui? Ele? Ele? Ele é um carro. Isso é um carro real. É um carro real. Eu acho que você está certo, Lamar. Você recebe uma taxa. Eu entendo. O dinheiro é um problema. O dinheiro não é um problema. Isso é o melhor parte. Olha isso. Olha isso. Ele vai ter todo o dinheiro. Olha isso. Olha, mano. Eu tenho que ir. Ei, Simeon. Eu vou sair. Eu vou falar. Eu vou falar, Lamar. Isso é a melhor parte, mano. Então, Jimmy. Você é certeza que você é um homem suficiente? Você tem o carro e me mostrar. Ah, claro. Ok. Vamos lá, Lamar. Isso é um homem que se transforma. Como eu vou fazer uma malvada, sexualidade, secais, 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 secais? Quem você tenta impressa? Você é a minha mãe, Denise, com toda aquela a*****, que ela tem a*****. Ela é uma malvada. Sim. Ela é uma malvada. Ela é uma malvada. Não, ela é sexy. Sexy? Ela é mais obsesada com sexo, n****. Não, louca para a pênis. É exatamente como eu gosto de minha mulher. Não, louca para a pênis. Seu cara para a pênis. Não, louca para a pênis. Você não sabia que isso era ruim. Por que você planejou antes de ir? Filho, é bom pra estar aqui. Com isso, a Lowea de carro vem lá. Man, f*** você. Eu vi você em casa. Não, não me enganho porque eu estou bonita. Talvez você tenha ridículo de novo. Talvez você tenha b****s em cara. Oh, melhor, talvez Tanisha vai chamar seu dog ass se ela força com o que a pessoa que ela força com a pessoa que ela força com, n***a. O que? Ah, foda-se. Oh, honey. E aí, eu estou dizendo para mim? Oh, ele aqui. Nós estamos vivendo sobre um outro e isso não é rapido. Shoo! Shoo! Get on out of here! Ok, baby. Eu sei o que está. Eu sou, você está bem, cara! Eu sou, cara! Não se escuta! Fico, cara! Eu estou falando do que é o que você está fazendo. Isso é um fico, cara. É um fico em um fico. É isso, o que você está fazendo? É, um fico em um fico. É uma fico em um fico que 9 out of 10pos recomendados. Uma fico em todas as outras. Uma fico, uma fico. Uma fico. Uma fico em suas mãos e uma tigra em sua mão. Uma fico em sua mão. Uma fico em sua vida em sua vida. Uma fico em sua vida. Oh, meu Deus! Quem era? O que é isso? Quiet, broad. Hello, redskin. Aren't you on the wrong... A clean, white man. An Indian. Uh, holy Pablo... ... ... ... ... ...